Não para de vir informação, fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar algumas coisas de Slime Rancher interessante, inclusive o nome das três áreas que foram reveladas até então, e cara, tá muito épico, beleza? Então, bora aqui comigo pra tela do meu PC, beleza? Que vai ser muito interessante, galera, o que eu vou falar aqui, ok? E aí, ó, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, tá? A mais um vídeo. Galera, vamos lá então, aqui temos a página do Slime Rancher 2 oficial, então, ó, Slime Rancher é um videogame independente de simulação de vida, em primeira pessoa, desenvolvido e publicado pela Manon Park, coisas que a gente já sabe, tá bom? A gente viu aqui que de novo, né, ela, obviamente, é a sequência direta de Slime Rancher, e de novo será a Beatrix Lebeu, a mesma personagem que a gente usa no Slime Rancher 1, ela será no Slime Rancher 2, porém aqui a gente já tem uma informação, né? explorando a nova ilha Raybon, que até então, beleza, quem acompanhou os vídeos que eu fiz aqui não tá surpreso com essas informações, tá? Aqui na ilha Raybon, se a gente colocar Raybon Island, né, não tem nada, ok? Não tem nenhuma informação, fala só que está vindo aí no Slime Rancher 2, e por enquanto não se tem outras informações a mais, ok? Porém, isso não é um problema, olha o que acontece, galera, isso daqui é muito épico, tá? Olha o que acontece, aí vamos lá, cada, enfim, por passos, né? O jogo está planejado para lançamento, para acesso antecipado em 2022, né, 2022, no Xbox Series S, Series X, no Windows 10, através da Microsoft Store, beleza? Steam ou Epic Games. Tranquilo, até então, nada demais, ele tem aqui a fotinha do Slime Rancher 2, e aí aqui ele tá falando toda, né, a questão, tá? Porém, aqui tem uma questão interessante aqui, olha só, galera, isso aqui, ó, Continuem as aventuras de Bergex Lebel, enquanto ela viaja pela ilha do Aquiris, uma terra misteriosa repleta de tecnologia antigo, recursos naturais desconhecidos e uma avalanche de Slimes, né? Aí fala os novos Slimes aqui, ó, como o Slime é algodão, tá? O Slime é pescador, beleza. Slime é algodão saltitante, é, porque ele seria o algodão e coelho, né, por isso que é o saltitante, e o Slime é do pescador aquático. Beleza, tranquilidade. Ó, enquanto Beatrix tenta desvendar os segredos da ilha e descobrir seu verdadeiro propósito, ela construirá, fará ranchos e fazendas em um belo jardim de inverno, cuja paredes de vidro cintilante lhe dão uma visão completa do paraíso prismático, que ela agora chama de lar. Isso aqui era uma informação que não tinha, tá? No dia que o trailer saiu e não tinha até outro dia. Eles estão adicionando sempre, né? E sempre que tiver algo interessante para mostrar, eu vou fazer um vídeo aqui, tá bom? Então, cara, se inscreve se você não for inscrito. Eu trago o Slime Rancher 1, Slime Rancher 2, mais jogos de Slimes e tudo que há de bom, beleza? Vamos lá, galera. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Aqui, ó, são uma coisa que eu já vi, tá bom? Já tá tudo certo, que são os alimentos novos, né? O Slime de algodão, o Slime Flutter, o Angle, o Bat e o Tanook. Porém, vocês podem voltar nos vídeos anteriores e assistir os vídeos de notícia, quando da última vez que eu vim aqui, não tínhamos essas duas informações, tá? Tanto a galinha quanto o novo item comestível, tá? Que é a alface. Então, vamos ver essas duas coisas, porque, galera, isso aqui é muito interessante. Fala aí se você não acha isso interessante. Eu acho pra caramba, pelo menos, tá? Enfim, Rainbow, Asland, nada aqui, certo? Temos aqui, então, olha só, galera, a galinha aí, ó, cara. Por enquanto, Dodorren, né, tá o nome dela. É uma galinha azul aí de bico comprido, né? Bem interessante, bem diferente, viu, do que a gente tá acostumado. Porém, não sabemos nada sobre ela. Obviamente, só que ela é uma comida do tipo de carne, mas não sabemos de quem que é o Slime que tem ela como favorita, tá bom? Não sabemos nada, tá? Enfim, e de fato é uma galinha exclusiva pra Slime Rancher 2, mesmo, ok? Não acontecerá ela em Slime Rancher 1. Bom, aí a gente não sabe o mapa dela, a gente não sabe nada, tá? Não sabe nada sobre ela, ok? E temos aqui a Water Lettuce, né? Que seria aí a alface, né? A alface aquática, tem muito A, alface aquática e coisas assim do tipo, tá? Também não sabemos nada sobre ela, a não ser que, obviamente, como ela é uma alface, ela é um vegetal, tá? Isso de acordo com a nossa própria realidade aqui, não seria uma fruta, seria um vegetal, então a gente sabe também que ela é um vegetal, ok? Fora isso, não sabemos o mapa que a gente encontra ela, não temos nenhuma informação, tá bom? A origem aqui tá até dando, ó, vamos dar uma olhadinha no que que tá falando. Ó, a alface d'água tem uma semelhança visual com couve roxo, embora seu nome sugira que ela seja mais próxima de uma alface vermelha. Ok, é, isso não é a origem, é só algo que ela é aproximada, beleza? Então já temos essas informações de novo, mas agora, agora que vem a loucura, tá? Ai, mano, eu quando vi isso fiquei, nossa senhora. Aqui são os slimes que todos retornam, já fiz vídeo sobre isso, tá? Falando de um a um aqui, são slimes, frutas, legumes e carnes, né? No caso, galinhas, galos, enfim, que retornam, tá bom? Porém, isso aqui, galera, ó, zonas. Temos, então, as três zonas confirmadas. Reparem, reparem que a Rainbow Island, ou seja, a Ilha Arco-Íris, é uma coisa, tá? É uma coisa, tem lá a Rainbow Island, a Ilha Arco-Íris, tá? Outra coisa é a The Rainbow Fields, ou seja, os campos de arco-íris, tá? Obviamente, tem uma semelhança, uma ligação, estão próximos, né? Provavelmente, a Rainbow Island, que é a Ilha Arco-Íris, está contida, né? Na Rainbow Fields, ou seja, lá no Rainbow Fields que a gente encontra essa ilha, tá? A Rainbow Island, porém, são duas coisas diferentes, percebam isso, tá? Então, temos aqui, ó, todos os novos locais na ilha que conhecemos até agora. Temos aqui o The Rainbow Fields, tá? Que, enfim, é o padrão, tá passando aí na tela. Enfim, a maior parte do trailer, creio que tenha se passado em The Rainbow Fields. Isso, tipo assim, não tenha dúvida nenhuma, ok? Porém, as próximas duas reveladas. Eu vou tirar a tradução aqui, porque na tradução não fica tão interessante. Então, aqui, ó, The Rainbow Fields, né? Os campos de arco-íris. Aqui temos o Water Thamage Coral Area, né? Bem interessante isso. Provavelmente, essa parte que, embora não tenha um link e a gente não consiga ver nada, é a imagem que está passando aí na tela, beleza? É essa imagem do oceano, né? Da área com corais. É a área em que a gente encontrará o slime aquático, o slime pescador. Enfim, como queiram falar, né? Então, provavelmente, é essa área que vocês estão vendo aí recheada de slimes, beleza? E, por fim, porém, não menos importante, temos a Rock Cave Area, beleza? É bacana a gente saber o nome da área. Por que é bacana? Porque, cara, a gente já tem uma ideia de como que vai ser, tá? A Rock Cave Area, provavelmente, ela é aquela outra parte que mostra no trailer também, né? Dos slimes morcegos, dos bad slimes, tá? Eles estão aí, como vocês estão vendo nas imagens, eles estão passando e a gente pode ver uma caverna ali. Então, provavelmente, é em referência a essa questão. Então, galera, recapitulando tudo, o que a gente aprendeu aqui? O que a gente viu de bacana? E outra coisa, não quer dizer que isso aqui seja a única coisa que vai ter no jogo. Ah, Lefa, o jogo, então, vai ter a The Rainbow Fields, vai ter Water, né? Esse do coral aqui, essa área do coral, e vai ter a área da caverna. Acabou? Não. Errado. Eu aposto que vai ter mais coisas, mas, claro, esse aí é o grande atrativo, enfim, o grande... O grande mundo, a grande coisa que já está feita no jogo e por isso foi colocado no trailer. Mas eu não duvido nada que tenham áreas escondidas, áreas secretas, que tenham coisas interessantes, beleza? Por aí, pelo jogo, cara. Quando ele for lançado, vocês vão ver. Não vai ter só essas três áreas, vai ter muito mais coisas. Como eu já fiz vídeos mostrando pra vocês, vão ter até mais slimes que nem foram revelados no trailer. Se vão ter slimes que não foram revelados, imagine as áreas, né? Creio que também tenha, pelo menos, mais uma área, uma grande área nova aí, que vai ser muito interessante. Mas, claro, que essas grandes áreas aí, essas três principais, são a que o jogo terá como foco, né? Ou seja, as áreas que você vai poder construir mais coisas. Obviamente, além do The Rainbow Fields, do Water Damaged Coral Area, né? Essa área do coral aí. E além dessa área da caverna também, obviamente, nós teremos a nossa própria, né? O nosso próprio local em que a gente vai ficar, tá? Que é dentro de uma cúpula, né? Que, enfim, é a nossa fazenda do Slime Rancher 2, já que a gente não tem uma fazenda propriamente dito. Porém, também, é importante lembrar da Rainbow Island, tá? Isso aqui vai ser interessante. Eu não duvido que nessa Rainbow Island a gente encontre um ou até mesmo aqueles dois slimes que não foram revelados até então. Lef, o que você tá falando? Então, você não assistiu o vídeo de ontem. Volta lá e assiste, beleza? Cara, isso aqui que eu tô falando é muito importante. No vídeo de ontem, eu mostrei dois slimes que não foram revelados no trailer e que eu vi ali por um frame, tá bom? Se você quiser saber, vai lá no vídeo anterior que tá bem legal mesmo. Galera, então é isso. Essas são todas as novidades do jogo. Assim que tiver alguma notícia, cara, tanto aqui na Wiki quanto sair no Twitter, o que for, eu vou trazer pra vocês em primeira mão. Então, eu peço pra que você aí que tá chegando no canal agora e não é inscrito, se inscreve, mano. Torne-se um pinguim, beleza? E se você é um pinguim, já deixa um like aí, cara, pra ajudar, beleza? Se chegou até aqui e tá gostando do vídeo, tá gostando das informações, então deixa o like que realmente ajuda demais. Galera, é isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui.